Oi pessoal do Detalhe de Mulher, vídeo começando Recentemente eu recebi uma pergunta no meu inbox querendo saber como eu faço esse topetinho aqui Na verdade é super simples, vocês vão ver o passo a passo É fundamental ter um mousse, um gel fixador Um pouquinho de paciência e ela precisa estar fixada na cabeça, né? É muito difícil conseguir um efeito assim e uma naturalidade no perímetro se ela não estiver fixada na cabeça Eu estou usando aquela minha lace wig que eu amo que tem o ombre hair que fazia tempo que eu não aparecia com ela aqui Ela está rasgadinha, então vocês vão ver que tem uma hora no vídeo aí que aparece um pedacinho da linha Mas eu preciso mandar consertar, só que eu amo tanto assim que eu tenho um apego com a cor, com a textura Esse cabelo tem quase dois anos de uso e um brilho incrível, uma qualidade incrível Ele é da RPG Show, não tem mais a venda Era uma coleção limitada, como vocês sabem Mas enfim, tem modelos muito parecidos lá na loja Caso você tenha interesse, só entrar em contato comigo Vocês já sabem o caminho E se você é novo por aqui no canal Detalhe de Mulher A gente fala bastante sobre queda de cabelo, alopecia areata, alopecia universal Que é o que eu tenho há sete anos já E esse universo de lace wigs E seja lace front, full lace, perucas A gente adora falar desse tema aqui O pessoal interage bastante nos comentários Então você está convidado a se inscrever no canal Fazer parte deste time, dessa comunidade É muito bom ter você aqui com a gente Então sem mais delongas, vamos lá pro tutorial Que é rápido, vocês vão ver Então vamos começar Já estou com todas as minhas ferramentas aqui Meu espelho está aqui na minha frente E eu já deixei o babyliss feito Com a parte que me interessa A parte principal que eu quero modelar E que dá o acabamento de naturalidade Pra lace wigs Já deixei aqui num cocuruto Aqui em cima da minha cabeça Uma coisa que é muito importante vocês repararem Que é assim A amarração que é feita na lace wigs Obviamente é diferente do bulbo capilar Então apesar dela ter livre repartição Vamos dizer assim Você não consegue jogar de um lado pro outro Sem modelar ela propriamente Eu gosto de jogar da direita para a esquerda É o meu jeito favorito Eu me sinto mais à vontade Meu cabelo natural era assim também Às vezes me dá louco, eu inverto Eu não tenho muito uma regra Eu gosto meio que dos dois lados Mas esse aqui eu já reparei Que é o meu lado de preferência É quase que uma coisa inconsciente Mas é o meu lado de preferência Agora ele já está assim em U Mas vocês vão ver que ele já tem uma pré-tendência Vamos dizer assim A ficar desse lado Mas isso é porque eu acostumei a minha lace wig assim Se você acostumar a sua de outro jeito Ela vai ficar de outro jeito Beleza? Uma outra coisa que é legal destacar É que hoje a minha lace wig está colada Com adesivo dupla face Normalmente eu não colo as minhas lace wigs Eu não gosto de usar cola no dia a dia Mas para conseguir modelar propriamente É legal que ela esteja muito bem fixada A hair grip ajuda? Sim Ele vai dar uma levantadinha Mas via de regra você consegue um bom resultado com ela O que você não vai conseguir É um excelente acabamento aqui na linha frontal Principalmente se você modelar o topete muito para cima Então o ideal seria você complementar com um acabamento Ou com gel cola Que é o Got To Be Glued Ou aquele Gorilla Um gel cola de alta fixação Que te ajude nessa questão aqui do perímetro Ou adesivo próprio para lace wig Ou cola própria para lace wig Enfim Fica a seu critério Vou começar aqui É super simples Gente, vou soltar essa parte que não está com babyliss Vocês estão vendo aqui que ela está lisa Pega uma escova O cabelo já está super hidratado E com proteção térmica Apesar dele não estar molhado Para ajudar nessa fixação Esse cabelo ficar um pouco mais para cima Eu vou usar um mousse Esse é um mousse modelador Fixação extra forte da Charmin Eu comprei aqui no Brasil Não é importado É super barato Inclusive Não lembro quanto custou Mas não foi caro não Aí eu pego uma quantidade aqui na minha mão Mousse ele aumenta muito mais Do que a gente espera E aí eu venho com esse mousse E coloco Parece que vai fazer caca Mas não vai Pode ir firme Segura Que vai dar certo Tenta colocar bem Da parte da raiz Aqui ó Tá vendo Que é esse pedaço Que estando com fixação Vai fazer bastante a diferença Aí eu já vou modelando para a lateral Pode passar a mousse Vocês estão vendo que ele já fica Para cima Já dá um efeito Totalmente diferente Se eu tentear ele já fica mais topetudo Tá vendo Ele já melhora aqui Esse pretinho aqui eu vou ter que tirar depois Que é a costura da minha lace wig Que está rasgando Mas mesmo assim Eu adoro muito Eu vou continuar usando Mas depois eu arrumo aqui Que é a costurinha que eu fiz Vocês ignorem Essa costura Essa linha Se você quiser Esperar secar E deixar assim mesmo Sem fazer mais nada Não tem problema nenhum Depois você só ajeitaria aqui O que eu pessoalmente gosto de fazer Dá um tempinho Nesse mousse Para ele só dar uma pré-secada E aí eu venho com o babyliss Para fazer a finalização Vocês já vão ver o resultado Agora eu venho com o meu babyliss E eu vou começar a arrumar Esse topete aqui ó De trás para frente Já mesclando esse cabelo Com o restante que eu tinha arrumado Como aqui o cabelo está mais durinho Eu achei melhor separar com o pente Bom Agora Qual que é o trucão? Colocar o babyliss Por trás da mecha Porque aí O cabelo vai fazer a onda Para trás Então eu pego aqui ó O babyliss por trás Venho E aí ao invés de ficar assim Eu vou fazendo mais ou menos Esse exercício aqui ó Para que fique uma onda O cabelo cria esse volume aqui Tá vendo? Última mecha Mecha crucial Se não der certo da primeira vez Você faz mais uma Enfim Não é nada Que você não consiga arrumar depois Mesmo truque Que eu fiz na outra Babyliss por trás O cabelo tá meio úmido Por causa do mousse Então vocês vão ver Que vai sair uma fumacinha Mas não tem problema Escova Para começar a tirar Esse grudado Que o mousse deixou E aí ele vai ficando Com a aparência seca Porém Virado para esse lado Topetudo Agora que escovou Que tirou um pouco mais Eu venho de novo Com o babyliss O babyliss É o seu melhor parceiro Por isso Que é tão importante O protetor térmico E aí uma outra coisa É Depois que você faz isso Você não precisa fazer Todos esses passos Todos os dias Porque como eu falei A lace não é igual O bulbo capilar Então a tendência É que ela não se desfaça Agora com a bagunça feita Eu faço A arrumação final Que é Jogar uma parte Para lá E a outra Vocês vão ver Essa partinha Ela estava sendo modelada Para lá Mas por que ela cai Para poder dar Esse movimento Aqui De volume E pronto É isso Não tem segredo Gente O mais importante É usar um mousse Fixador Eu acho que o efeito Do mousse É um pouquinho mais Duradouro Ele modela De um jeito Que depois você consegue Um efeito Que fique por mais tempo Você não precise refazer E aí Esse cabelo Vai ficar dividido Desse jeito Até a próxima lavagem Da lace Eu não preciso mais Mexer nele Não preciso fazer mais nada Ele se mantém assim Óbvio Que os cachos vão cair Dá para refazer Um pouquinho O cacho ali Um pouquinho O cacho aqui Essa frentinha aqui Pode ser que ela fique Menos volumosa E aí você refaz Mas aí é super simples Você só vem com o babyliss Aqui Dá uma arrumadinha E ela já vai lembrar Esse formatinho Mais alto Que você fez Depois dessa etapa Você faz Toda a arrumação Do perímetro Da linha de divisão Eu já tenho vídeos Sobre isso Aqui no canal Não vou fazer isso agora Mas eu vou deixar Os vídeos linkados Aqui embaixo E no card Aqui em cima também Para você assistir E entender Como eu faço Para disfarçar Essa linha Do perímetro Principalmente Quando a lace Não tem o seu top Que é o caso Desta daqui Tá bom? Eu espero que você Tenha gostado do vídeo Se você gostou Avalie Com o joinha Me ajuda bastante Não se esqueça De se inscrever no canal Porque é muito importante Para a gente Continuar crescendo E deixe o seu comentário Aqui Se você tiver algum produto Alguma outra dica Eu vou adorar saber Um super beijo Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau.